Tem a galera ali na frente que era fãzaço também, o pessoal da esquiva deles deve estar falando graças a Deus não vão subir e parar de falar agora esse filho da puta arrombado. Olha ali ó, eles felices, o cara dá uma porra na boca, é a tua filha da boca. O cara dá uma porra na boca, o cara dá uma porra na boca, o cara dá uma porra na cara, ainda bem que você vai aqui no centro do palco para não dizer que. Não vai se equilibrar ninguém. Vamos pedir que você ande para os lados para aparecer um navio viking depois. Daqui a pouco eu vou com você. Parece uma música no Dijadão. Seis caras, pedra, vestido, salsicha, jude visouro. É, cara, o meu compôs é todo Dijadão aqui. Segue parando no bagulho aleatório, galera. E aí, você conseguiu solucionar o mistério? Faz o que da vida, cara? Sou estudante. Não tem dinheiro para porra nenhum, não? Errou o casaco do avô que foi para a guerra, obrigado. Oi? E aí, eu também, né? Não, não falei. Claro, porra, dá um cheiro de formal essa louça. Quero te botar pra lá. Vem cá, você. Vira para frente. Quando que foi seu acidente? Vocês estão maldosos para ficar lá, né? Qual seu nome? Matheus. Matheus, Matheus, você tem a criança que está andando para o pai. Pai, tem algum monstro embaixo da cama? O pai, não, filho, só em cima. Matheus, você tem que aprender, não? Estou estudante. Sou derrotado, né, velho? Você está estudando o quê? Cursinho. Você vê que hoje é sexta, mas Matheus, puta poeiteira do caralho. Você vê que a mão está em direção ao pau, dentro do... A mão já sabe, sexta, a noite é dia do encontro, lá atrás do... Vai para lá, Matheus, não vou nem apertar tua mão, ele está tudo velado, né? Vem aqui. Eu só não vou te dar uma medalha de campeão. Eu vou te dar uma comida. Eu vou te dar uma comida. Eu vou te dar uma comida. Eu não vou negar. Eu sei isso, eu sei isso. Eu tô felicidade com esses peitos aqui. Vem pra cá pro meio, cara. Vem pra cá pro meio. Aí, ó, isso. A caldada me deu um equilíbrio pra você tirar o peito. Você falou de Chico, você já foi traído, cara? Cara, eu ia com ele, mas naquele outro não. Peraí, tu já teve namorado? Caralho, bicho. Puta, não. Sério mesmo? Você tem namorado agora? Não, eu pedi pra voltar, mas ela não quis. Você quis voltar e ela não quis, cara? Ela é da onde? Ela vai te vendo esse vídeo agora. Qual é o teu nome dela? Não, eu não posso falar, né? Pô, mas ela é uma moleca inflavel, cara. Nem vai te ver. Fala o pai, eu não espero até aqui. Ela é de fatiga? Não. Ela é daquilo aqui? Ela é daquilo aqui. Tá, tá bom. Você, você já quer voltar com ela? Não tem que tocar, né? Ela é daquilo aqui, né? Para onde que era agora nele, você deve não, né? Não, eu não tenho qui. Ela é daquilo aqui. Peraí, ela é daquilo aqui. Ela é daquilo aqui, cara, não! Ela é daquilo aqui. Ali, tu gente, do dano, inclusive, né? Ah. Pô, eu tava até a pegar o papo. Ela tava a pegar. Peraí, eu não confio em vocês não, ninguém vai coxinando. material político amor pela nossa gente deputada Iula tem um charuto e aí o 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 Estou fazendo esse complemento do vídeo Porque logo após esse show Em Ipatinga Eu fiquei sabendo que infelizmente O Felipe Continua vivo E não tomou banho Depois do show ele me mandou umas mensagens E eu achei interessante Ler aqui para vocês Eu atendi toda a plateia depois do show Como eu sempre faço Para mim isso é parte integrante do espetáculo É uma forma de valorizar as pessoas Que estão valorizando o meu trabalho Quem foi no meu show sabe que eu sempre faço isso Salvo quando não é possível Por motivo de força maior Às vezes eu preciso viajar logo em seguida Mas enfim Ele me mandou umas mensagens aqui Eu não sou ninguém Não sou famoso E desculpe se atrapalhei seu show por algum momento É que eu sinceramente Depois de nove meses consegui sair de casa E me sentir bem Eu estava igual uma criança te vendo Meus olhos brilhavam Eu subi no palco tremendo Mas obrigado mesmo por esse momento especial Que foi hoje Muito obrigado Apesar de só ter antes de hoje Te visto pela televisão Você foi meu único amigo No pior momento da minha vida E realmente me desculpe Se por algum momento atrapalhei seu show Eu só estava muito empolgado Por estar lá te vendo ao vivo Faz anos que eu não chorava de alegria E hoje aconteceu Ainda sem acreditar Você é incrível Cara, muito obrigado E aí ele mandou uma foto aqui Dele com o irmão dele O irmão dele está colocando a faixa de taekwondo Faixa preta de taekwondo nele Ele ainda luta taekwondo até hoje Mas para botar a faixa precisa de um bumerangue Para dar a volta E ele mandou uma foto aqui Outra mensagem Eu sou Esse sou eu de verdade Por trás de toda aquela carcaça gorda Que foi fruto da depressão Eu espero um dia te encontrar Num dos seus shows E estar assim de novo E se ainda não estiver formado em educação física Eu iria estar cursando E meu diploma Eu vou dedicar a você E ao meu irmão A mídia jamais entenderia isso Eu sou um depressivo Obeso Que fui num show de humor ácido Fui fritado E nesse momento Eu não poderia estar mais feliz Os que te cancelam Esses sim São verdadeiros disseminadores de ódio Espero que minha história Possa de alguma forma Estar te mostrando Que você está sim No caminho certo Você salva vidas Felipe, muito obrigado pela sua mensagem Estou deixando marcado aqui O perfil do Felipe Para vocês irem lá Mandar uma mensagem De incentivo Para o Felipe Para ele seguir em frente Quando eu voltar em Patinho Felipe Quero ver você lá no palco Com a roupa do Taekwondo Estilo Estilo Ryu Do Street Fighter Se você não emagrecer Vai de E-Ronda Que eu acho que vai ser até mais engraçado E Esse vídeo também Para agradecer a todos vocês Que acompanham o meu trabalho Mensagens como essa São extremamente gratificantes Para mim E todos vocês Ajudam A me dar força A continuar seguindo em frente E enfrentando Processos Cancelamentos Xingamentos Agressão Demissão Quando eu lanço um livro E esse livro esgota Quando eu marco um show E a gente esgota E abre duas sessões Três sessões Quando eu lanço um vídeo E as pessoas Assistem E compartilham Todos vocês Me fazem Seguir em frente Então muito Muito obrigado A vocês que acompanham O meu trabalho Eu espero De alguma forma Poder estar sempre Retribuindo Para vocês Em risadas Estar fazendo Tudo bem Para vocês De verdade Obrigado mesmo Já diversas vezes Eu recebi Mensagens como essa Do Felipe Às vezes depois do show Eu fico sabendo Que tem gente Que Há pouco tempo Também Um pouco depois Desse show De patinga Uma menina Falou Meu irmão Estava com vergonha Mas ele não saia de casa Tinha seis meses Que ele não saia de casa É a primeira vez Ele está saindo Para vir no seu show Teve um que falou Uma vez Que há três anos Que ele não saia de casa Eu falei Bom Então já não era casa Era um cativeiro Pessoas que Às vezes Superam depressão Superam a perda De um parente Para mim É muito gratificante Contribuir Com alguém Dessa forma Eu acho que seria Presunçoso Da minha parte Falar que meu objetivo É salvar vidas Quem sou eu Para ter isso Como uma meta Mas Quando eu consigo Com o meu trabalho E além Além do humor Além de levar um sorriso E acabar Contribuindo realmente Com a vida de uma pessoa Para mim É extremamente Gratificante Extremamente gratificante E Fica aí a lição Que eu sempre falo isso Nos meus shows também Que uma piada Que às vezes Ajuda uma pessoa A superar A perda de um parente Uma depressão Uma enfermidade Às vezes A mesma piada Para outra pessoa Funciona como um gatilho E traz um Sentimento ruim E algo negativo Mas eu acho Injusto E egoísta A dor opcional Dessa pessoa Servir de justificativa Para impedir O sorriso das outras É opcional Porque você tem a opção Basta Não consumir E eu sempre falo Que o humor não tem limite Um ambiente sim Todas as polêmicas Que eu me envolvi até hoje São por piadas feitas Num ambiente Para piada Eu sempre falo Que quem me conhece Pela mídia Nem tem como Gostar de mim Não tem como Se alguém um dia falar Ó cara Eu nunca vi o seu trabalho Suas piadas Mas eu já li muito A respeito de você Na mídia E porra Virei seu fã Esse cara Deve ser do Estado Islâmico E tá querendo me recrutar Porque não tem como Gostar de mim Pelo que sai na mídia Eu tenho Plena consciência disso Fico muito feliz Quando pessoas Vão ao meu show Às vezes Porque um amigo Levou um namorado Uma namorada E vão achando Que não vão curtir E saem de lá Dando muita risada E passando a admirar O meu trabalho Isso pra mim É também muito gratificante Porque eu consegui Fazer uma pessoa Que foi lá Inclinada A não gostar de mim Mudar de opinião E essa É outra lição Que eu acho importante Deixar Que é Ouvir sempre Os dois lados Nunca Fique Escute um lado só E tire a sua opinião A partir daí A minha ideia O meu objetivo Com o meu trabalho É sempre levar Alegria E levar sorrisos E toda piada Que eu penso Toda piada Que eu conto É sempre buscando O riso Nunca a polêmica E jamais a dor Então muito obrigado Fiquem com Deus E em breve Lançamento do meu especial Perturbador Dia 26 de outubro Valeu Obrigado